Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo de top 5 corretivos favoritos. Espero muito que vocês gostem, vamos lá! Em quinto lugar, corretivo do Damolinos, que ele é assim. Ele tem uma cobertura ok, não cobre manchas muito fortes e nem olheiras muito, muito, muito profundas, mas ele é um corretivo muito legal. Se você tem olheiras não tão acentuadas, você vai gostar muito dele e ele tem um preço bem legal, bem acessível. A minha cor é o Beige 2, ó. Ele tem um preço bem legalzinho e você vai gostar muito se você não tiver olheiras tão profundas. Então, esse daqui é o quinto lugar. Em quarto lugar, mesmo estilo de embalagem, esse é o Missha Perfect Concealer. Que é da Missha, né? Claro. Ele tá quase no fim, ó. De tanto que eu já usei ele. Ele, pra você ver, ó. Não sei que cor que é. Se eu não me engano, é Beige alguma coisa. Não lembro, eu já fiz resenha dele lá no blog, vou deixar o link pra vocês verem. Ele é um corretivo bem pastoso, chega a ser grosso, bem grosso. Então, se você tem linhas de expressão muito, muito acentuadas, você não vai gostar muito, porque ele vai dar uma traqueladinha. Mas ele vai ficar em quarto lugar. Já tem até outro fechado desse, porque ele cobre bastante, cobre muito, muito a olheira. E o único problema dele é realmente essa questão de ser muito grosso. Então, às vezes, pode acabar não gostando por conta disso. Mas ele é um corretivo muito bom, a duração é boa também. E a duração do Damolins também é muito boa. Esse daqui é o quarto lugar. Em terceiro lugar, esse corretivo líquido contém um grama. Ele tem uma cobertura boa, tem uma cobertura bem legal. Ele é bem fininho. Ele não é daqueles corretivos grossos, sabe? Ele é bem fininho, espalha com facilidade. Ele é bem líquido, bem líquido mesmo. Então, você não consegue construir camadas com ele. Pelo menos eu não acho que fique muito legal. Mas ele é um corretivo muito, muito bom. Ele deixa uma aparência bem natural, não fica carregado. Não fica nas linhas de expressão. Então, indico. Esse é o terceiro lugar. Em segundo lugar, meu querido, que vocês já estão cansados. Já estão cansados de ver. Não, eles não me pagam pra eu falar desse corretivo. Eu gosto mesmo. Esse é o corretivo da Natural Line. A minha cor é a bege médio. Esse corretivo é muito bom. Eu já falei dele aqui. Quem acompanha sabe que ele custa apenas R$7. Ele espalha muito bem, ó. Ele é meio pastosinho. Ó. Ele tem uma cobertura ótima. Espalha super, super bem. Se você quiser, você consegue construir camadas com ele. Ele tapa manchinhas. Só não manchas muito, muito, muito fortes. Ele não... Ele tapa mais ou menos. Mas, pra olheira, ele é perfeito. Até se você tiver uma olheira bem forte. A minha é um pouco forte, minha olheira. E eu uso ele. Gosto muito, muito, muito. Por ser R$7 ainda, é um valor muito, muito baixo. Vem bastante produto. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, é algo que eu indico super. E, em primeiro lugar, o MD Mousse Definition da Contém Grama. Aquele que ele é em canetinha. Eu já mostrei pra vocês. A embalagem é muito boa. Facilita bastante a aplicação. Ele tem uma cobertura ótima. Tem uma cobertura bastante alta. Não acumula nas linhas de expressão. Ele não acumula. Tem uma duração perfeita. Se você passar só ele e não passar mais nada no rosto, parece que você tá sem nada. Não tem aquela aparência artificial. Amo essa embalagem. Acho muito chique, gente. A minha cor, eu não sei qual é. É a... 116. Que tem vezes que ela fica meio escura. Aí eu misturo com um corretivo mais claro. Mas ele é muito, muito bom. Você vai girando aqui embaixo, ele vai saindo. E quem tiver a oportunidade de comprar, compra. Porque ele é o melhor que eu já usei. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, é algo que eu indico super. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do meu top 5. Depois, se vocês quiserem, eu faço top 5 de base, de pó. Tá bom? Então é isso. Grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.